vamos no tchau tia Neide oi estamos na cachoeira na cachoeira de que aqui? Antônio Vitória cachoeira de Antônio Vitória, aonde é? queimada perto de Rainha Isabel perto de Rainha Isabel porque está boa com a água mas já está bom vamos vamos deixa eu mostrar aqui acho que eu já consegui aqui é uma piscina natural escavada direto na pedra